Olá pessoal, eu sou a Daphne, sou fisioterapeuta pediátrica e tô aqui hoje a convite do Rogério, tô super honrada com esse convite, pra falar um pouquinho pra vocês sobre prática baseada em evidências no atendimento da neuropediatria. Eu sou fisioterapeuta, formada em 2004, fiz uma especialização justamente nesse período neonatal e da infância, o que a gente chamaria de primeiríssima infância, que seriam os três primeiros anos de vida. A primeira infância engloba os seis primeiros anos, a primeiríssima infância nos três primeiros anos. E aí eu costumo dizer que na parte acadêmica eu fui indo, diminuindo a faixa etária. Então no mestrado eu estudei os dois primeiros anos de vida, no doutorado eu estudei os seis primeiros meses de vida e no pós-doc eu estudei os dois primeiros meses de vida. E aqui hoje a gente vai falar sobre os três pilares que fazem com que a prática seja realmente baseada em evidências, que seriam os achados científicos, o que a gente comunicou cientificamente através dos artigos publicados, através do que a gente acha na parte, nos grandes bases de dados, o que a gente tem na prática clínica. Então eu sempre deixei muito linkado, né, a teoria e a prática, sempre me preocupo muito quanto a isso. Então também aqui eu vou trazer algumas questões da prática clínica e a gente vai trazer também a participação da família, tanto durante a avaliação, quanto durante a identificação da demanda e principalmente durante a intervenção dos nossos atendimentos. Então agora a gente vai para os slides, onde a gente vai trazer esses três pilares da prática baseada em evidências no atendimento da neuropediatria. Nesse primeiro slide eu acho que o mais importante é a gente falar sobre a neurodiversidade. Então mesmo dentro do desenvolvimento típico ou dentro de algum diagnóstico já evidenciado ou já fechado para determinado grupo de crianças, mesmo dentro de um diagnóstico, por exemplo, que vocês estão vendo a foto, de crianças com T21, que seria a síndrome de Down, a gente tem uma variabilidade, tanto de repertório motor, de repertório cognitivo, e isso tem que ser respeitado na nossa avaliação e na nossa intervenção. Então os próprios diagnósticos, eles compreendem um amplo espectro de apresentações clínicas, porém a gente tem obviamente algumas características que são compartilhadas quando a gente identifica determinado diagnóstico. O que a gente tem que também é compartilhado é a precocidade desse diagnóstico, e é o que a gente mais fala. Quanto mais precoce a gente identificar quais são as demandas dos bebês e das crianças, mais facilmente a gente vai identificar as formas de intervenção para essas demandas. Os fatores no início da vida, eles podem ser tanto os genéticos quanto ambientais e a combinação de ambos, que é o que a gente tem mais falado na ciência. Então não basta só a gente ter um diagnóstico genético dessa criança, mas principalmente a gente identificar quais são essas oportunidades de brincar dela, né, de interagir com o meio e com as pessoas. Nessa primeira parte, a gente vai falar de um artigo que foi bastante comentado em 2017, onde a gente traz aqui algumas informações relacionadas a esse artigo das principais avaliações. Essas avaliações, elas dizem respeito a esse algoritmo, né, elas estão presentes nesse algoritmo, e elas dizem respeito ao tanto de tempo que a gente economiza quando a gente soma informações importantes e fecha o diagnóstico de alguns grupos, por exemplo, o grupo de crianças com paralisia cerebral. A gente tem algumas avaliações que são colocadas aqui no algoritmo como padrão ouro, justamente para a gente avaliar e para a gente fazer o segmento follow-up ou a intervenção. Aqui a gente tem os GMs, a TIMP e a Alberta. A gente tem outras avaliações, mas essas três são as que eu tenho mais facilidade e a que eu tenho mais experiência no meu dia a dia. Como a gente falou da prática baseada em evidências, a gente traz o artigo, a gente traz a prática e a gente traz a participação da família. Nesse próximo slide, a gente coloca aqui o que que seria, por exemplo, esse GMA, o General Movement Assessment, que seria uma avaliação dos movimentos gerais. A gente tem aqui do lado uma foto que eu acho super bacana, que é exatamente como faz a publicação, né, a comunicação científica dos GMs, que é uma sequência de fotos. Nessa sequência, a gente percebe uma variabilidade de movimentos. A gente tem aqui que antes dos dois meses, temos os writing movements, que seriam movimentos de contorção do bebê. É como se a gente imaginasse o número oito percorrendo o corpo do bebê. A gente vai ter uma foto mais adiante que vai ficar bastante didática essa informação. E dos três aos cinco meses, a gente tem os fidgets, que seriam movimentos que têm menor amplitude e estão mais próximos do corpo. A gente percebe nesse pequeno aí que ele já tá em formato de C, ou seja, ele leva os joelhos em direção ao abdômen, ele tá na linha média e ele tem também uma simetria, né, uma linha em cintura escapular e cintura pélvica. Ou seja, são fatores que o GM traz pra gente que já são preditivos e indicativos de um excelente desenvolvimento motor. O interessante do GM e dos artigos, né, que comunicam essas questões, são que é que tanto ele traz pra gente informações que direcionam. Poxa, olha, esse sinal é um sinal que a gente tem que ficar alerta. Como quando ele sinaliza pra gente que o desenvolvimento tá ok, ele também deixa com que a gente consiga passar pras famílias que realmente o bebê tá com o desenvolvimento esperado pra faixa etária. Esse no canto superior esquerdo é o manual dos GMs que vocês podem encontrar na web, né, podem baixar também e é super interessante se vocês puderem ter acesso também no site do GM Trust, que seria onde eles fazem a distribuição do manual. Aqui do lado, né, do lado direito, agora superior, a gente tem uma sequência de movimentos gerais que acontecem ainda intraútero. Então, essa movimentação intraútero, a partir do terceiro dia de vida, a gente vai começar a fazer a identificação fora do útero. Fora do útero, quais são os scores que a gente pode ter? O primeiro, lembra que eu falei pra vocês que parece o número 8, né, então a gente faz, a hora que a gente tá olhando o bebê se movimentando, a gente faz como se fosse esse percurso da movimentação. Então, a gente vê braço, braço, perna, perna, como se fosse esse número 8. E um dos sinais mais interessantes é uma onda que se forma no tronco do bebê. Então, aquele bebezinho que tá deitado com as costas apoiadas numa superfície e ele não levanta em momento algum as costas da superfície, não faz em nenhum momento esse movimento de onda, é um bebê que realmente a gente precisa ter um alerta em relação a essa movimentação. Esses seriam os writing movements, esperados pra faixa etária. Do lado, a gente tem uma setinha indicando que essa movimentação parece que tá presa a um plano de movimento. Então, é um bebê que não traz tanto pro meio essa movimentação, ele fica mais nas laterais, ele fica mais grudado nessa superfície. Aqui, a gente indicaria esse score como pobre repertório. Ao lado, a gente tem outras setinhas, que elas estão indicando que não existe um movimento aqui que é sequencial, mas um movimento que é simultâneo. Eles acontecem ao mesmo tempo, numa contração que é quase que ao mesmo tempo de abdômen e de membros inferiores. Ela é simultânea e não sequencial. Então, um parâmetro super importante pra gente poder identificar essa movimentação pelos general movements é se ela é sequencial ou simultânea. Se, por um acaso, né, esses movimentos de crumped synchronized, que seriam câimbra sincronizada, se a gente fizesse uma tradução, então, seria como se a gente vê, né, que ele se repete numa trajetória motora, ou seja, eu vejo hoje, tem CS. Eu vejo dali uma, duas semanas, continua com CS. É um movimento que se repete, ele pode ter um valor preditivo de até 98% pra gente fechar o diagnóstico de paralisia cerebral, somado a uma ressonância magnética e ao perfil do Heine também aplicado e o score do Heine sendo menor do que 57. Se a gente somar essas três informações, o diagnóstico de paralisia cerebral pode ser fechado antes dos três meses. Então, olha o quão importante é a gente saber sobre essa soma de informações e do valor preditivo que as avaliações nos trazem. Esse último, essa última figura, né, essa última foto desse bebê aqui, é um outro movimento que é bastante raro, mas é interessante que vocês saibam que existe, que é um movimento chamado de caótico. Então, é um movimento que tem tremor, que ele é espalhafatoso, ele tem uma velocidade muito grande e aí também é um indicador de que há algo, alguma lesão em sistema nervoso central. Então, a gente fala que o GM, ele é como se fosse, né, essa movimentação é uma janela para o cérebro. Se a gente não consegue identificar essa movimentação variável, com uma amplitude bacana, com uma velocidade que tem um início, um meio e um final, né, que ela é crescente e depois decrescente, ela não é de repente, ela não é espalhafatosa, a gente também pode garantir que essa movimentação está adequada. Caso ela tenha uma velocidade que é muito de repente, né, que é muito espalhada, que não tem essa sequência de oito pelo corpo, a gente realmente precisa ficar com o sinal de alerta. E se tem, por acaso, a câimbra sincronizada, é um indicativo bastante importante para o fechamento do diagnóstico de paralisia cerebral. Aqui tem um estudo que é bem importante também para esse valor preditivo dos GMs, que foi publicado na Lancet, que ele fala tanto sobre a sua especificidade, o quanto ele é específico nesse valor preditivo para paralisia cerebral, quanto ele é sensível para saber se há um atraso ou não. E aqui ele fez um estudo longitudinal acompanhando esses bebês até os dois anos de vida, onde primeiro eles fizeram a avaliação dos writing movements, e daí foi classificado em normal, o pobre repertório e a câimbra sincronizada. Depois, na idade dos fidgets, que seriam entre três e cinco meses, como a gente havia comentado, então continuou normal aqui, ou teve um fidget anormal, que é um fidget, ao invés de pequenininho, aqui perto do corpo, ele acontece grande, numa amplitude muito grande. É característico de crianças, por exemplo, com um quadro de paralisia cerebral discinética. E o fidget ausente, que é aquela criança que ela está com um componente de tensão tão grande que ela não tem esses movimentos como o do fidget. Aos dois anos, eles reavaliaram, através da Bailey, que é uma escala também de vários domínios, né, então ela não é uma escala que é direcionada para determinado domínio motor ou cognitivo, mas sim ela soma informações, por isso ela é muito completa. E aqui eles viram que aqueles bebês que continuaram dos writing movements para os fidgets com o score normal, eles continuavam também com o desenvolvimento adequado aos dois anos de idade. Aqueles bebês que tinham pobre repertório, isso pode acontecer por alguma questão genética ou por uma questão, por exemplo, de serem prematuros, de baixo peso, então tem um baixo valor preditivo em relação a um diagnóstico fechado. A grande maioria deles conseguiu normalizar essa movimentação na idade entre 3 e 5 meses. E se eles evoluíram, né, para um fidget que seria anormal, que é esse de grande amplitude, eles tiveram mais para frente um déficit cognitivo leve. Aqueles pequenos que tiveram a câimbra sincronizada, eles seguiram com a ausência dos fidgets, então eles não apresentaram fidget, e aos dois anos eles fecharam sim o diagnóstico de paralisia cerebral. Então o quanto é robusto se a gente faz essa trajetória motora. Por isso que a soma das informações sempre vai ser algo positivo para esse valor preditivo. Em relação ao que a gente estava falando sobre avaliação e tratamento, teve um dos artigos também, que eu achei super interessante trazer aqui para vocês, que usou esse elemento dos writing movements, né, que seria esse movimento de 8, esse movimento que percorre o corpo do bebê, como uma avaliação, mas também como uma forma de intervenção. Não só como avaliação, mas também como forma de intervenção. Então alguns bebês aqui, no caso são 4 bebês que foram descritos aqui nesse artigo, eles tiveram aquele movimento que eu falei para vocês sobre a câimbra sincronizada, onde o bebê ele levanta as pernas e tem uma contração simultânea com o abdômen. Então eles têm uma pouca variabilidade, um componente tensional muito forte, tem uma velocidade que é monótona, eles têm ali uma restrição de movimento. Então eles têm um repertório que é bastante empobrecido. O que eles fizeram aqui? Cada vez que esses bebês tinham essa movimentação, eles iam e diluíam o movimento como se fosse esse formato de 8, como se fosse esse sinal do infinito. E o que eles perceberam é que essa vivência conseguiu fazer com que os bebês tivessem um enriquecimento desse repertório. Aos 2 e aos 5 anos também, com uma avaliação através da Bailey, eles conseguiram ter um score adequado para a faixa etária. Então também aqui é um N bastante pequeno, são só 4 bebês, mas é significativo em relação a essa oportunidade de movimentação se a gente oferece um rico repertório e esse bebê consegue se reorganizar. Em relação àquela outra avaliação que também estava no algoritmo, é o TIMP, que seria um teste de performance motora infantil. Ele ainda tem uma faixa etária menor do que o GM, ele vai até os 4 meses de idade corrigida. A gente sempre vai falar aqui sobre a idade corrigida. É super importante que a gente corrija a idade dos nossos pequenos até os 2 anos de vida. O TIMP, ele já tem na sua introdução, na sua capa, que a gente já vê a carinha do que é o TIMP, vários bebês ali com movimento e com desenvolvimento neurodiverso. Então a gente já sabe que é um teste que acolhe diferentes diagnósticos. Ele é dividido tanto em itens observados, e aí às vezes quando a gente vai fazer a avaliação dos GMs, a gente faz uma filmagem de mais ou menos um minuto. Então a gente filma esse bebê por um minuto, em supino, de barriga para cima, e a gente vê qual que é esse cenário motor que ele apresenta para a gente. E talvez esse mesmo vídeo pode ajudar a gente a já responder esses itens observados da TIMP. E aí abaixo, a gente tem os itens que são testados. Então a gente vê tanto uma progressão linear, então na mesma linha, como na coluna. Nessa coluna é o que a gente espera que aconteça na faixa etária. E na linha é a complexidade desse movimento. Então seria uma performance que vai melhorando em relação a vencer a gravidade nos primeiros quatro meses de vida. O TIMP, ele traz para a gente também informações muito importantes, porque todas essas posturas, e eu acho que aí vem a parte ambiental que a gente fala, todas essas posturas onde a gente testa o bebê, são posturas que estão linkadas com a teoria de abordagem ecológica, que é a abordagem de Bronfenbrenner, que traz para a gente justamente que o ambiente enriquece o repertório motor do bebê. Então aqui os movimentos que a gente vê na TIMP, que a gente testa, eles estão relacionados à troca de fralda, à postura do banho, à postura de amamentação, ao segurar no colo. Todos os movimentos que a gente testa no TIMP, eles podem ser vivenciados ao longo do dia do bebê. E isso é interessante, porque quando a gente faz a avaliação do TIMP, como a gente já coloca em diferentes posturas, o bebê praticamente já tem uma estimulação, uma vivência em outras posturas. Algumas pessoas, a gente vê assim, algumas famílias, que a gente faz a avaliação do bebê, na semana seguinte o score já é diferente, porque o bebê já foi apresentado ao movimento, e depois ele pode brincar esse movimento. Aqui vocês também têm o site da TIMP, se vocês quiserem saber um pouco mais, né? Então aqui eu coloquei bem a carinha do site, para depois vocês darem uma olhada mais a fundo. E aqui do lado um artigo que a gente tem como referência, que faz justamente a validade concorrente, ou seja, a aplicação do TIMP e do Bailey. E pelo fato do TIMP se dedicar, aos primeiros quatro meses de vida, há uma confiabilidade maior em seus resultados, quando comparado com a Bailey, que é padrão ouro. Então a Bailey, ela é bastante forte e significativa, quando a gente soma os domínios, e o TIMP, nos primeiros quatro meses, se mostrou também com essa evidência bastante forte, em relação à sensibilidade e à especificidade. A outra escala que a gente comentou lá na nossa parte 1, seria a escala motor infantil de Alberta. A escala motor infantil de Alberta, ela segue também essa mesma sintonia, então da abordagem ecológica, do enriquecimento do ambiente, e de principalmente a gente observar a construção do movimento. Então a gente coloca o bebê em algumas posturas, a postura que o bebê se coloca de maneira confortável, a gente vai colocando brinquedos, ou a família vai chamando, a gente vai chamando a atenção para que esse movimento vá se aprimorando. E principalmente a AIMS, ela observa e ela valoriza muito as trocas posturais, porque é através das trocas posturais que a gente constrói também a autonomia e a independência dos bebês. Então eu acho que isso também vale muito a pena a gente citar na Alberta. A gente teve a sorte de ter uma parceria muito legal com a doutora Daha, e ela permitiu com que eu e a Thais Massetti fizéssemos a tradução do manual. Então o manual já existe em português, essa daqui é a folha da Alberta, então aqui do lado esquerdo vocês têm a folha de rosto da Alberta, a folha de registro, e a partir ali do lado direito, a gente tem as posições onde a gente avalia o bebê, então seria prono, que é a barriga para baixo, supino, barriga para cima, sentado, e a posição ortostática, que é o de pé. Então a gente faz a avaliação, uma das questões que a gente tem bastante forte na Alberta é que ela tem uma sensibilidade, uma especificidade, perdão, a partir também, mais forte, dos quatro meses. Então é interessante, por exemplo, que a gente siga essa forma, essa trajetória também de avaliação, que a gente tenha uma avaliação dedicada a esses primeiros meses, e que a gente tenha uma avaliação que depois vai conseguir seguir esse bebê um pouco mais além desses meses. Por exemplo, a Alberta, ela chega até 18 meses, até um ano e meio. E aqui do lado, a gente faz as janelas de movimentação, então o bebê é colocado na postura, ou ele é, a gente promove essa postura, a gente estimula para que o bebê chegue na postura, e através de uma estimulação, através do brinquedo, a gente chama a atenção do bebê, e a gente vai vendo até quais posturas ele pontua. E aí, essa janela vai ser chamada de janela de desenvolvimento. Esse daqui é o manual, para quem quiser também saber um pouquinho mais sobre ele, aqui tem o QR Code para vocês acessarem. E chegando aqui, nossa parte dois, eu trouxe algo que está super fresquinho, que é também um estudo, né, que traz para a gente tanto algumas avaliações que seriam interessantes, quanto quais são as formas de intervenção que tem maior evidência científica. Então, aqui a doutora Rader Zalgra, espero estar falando certo o nome dela, esse artigo é agora, de 2021, e olha que interessante, o objetivo principal desse artigo é revisar o conhecimento atual sobre as oportunidades e os desafios da detecção precoce do transtorno de desenvolvimento. Lembra que a gente falou que é um espectro porque tem muitas características que são peculiares e tem algumas características que são compartilhadas. Os dados sugerem que a prevalência das desordens do desenvolvimento tem aumentado nas duas últimas décadas. E o que que eles trazem também? Que comparando os países de baixa renda e de alta renda, a gente tem a prevalência da paralisia cerebral nos países países de baixa renda, está quase no limite superior da faixa em relação aos países de alta renda. E ela traz também aqui uma informação importante para diagnóstico. Por exemplo, de deficiência intelectual, a gente tem um diagnóstico maior nos países de baixa renda. E de TEA, a gente tem, que seria o transtorno do espectro autista, maior nos países de alta renda. Então, de baixa renda, parece que o diagnóstico de TEA ainda não é de uma maneira tão eficiente para que a gente tenha dados mais fidedignos. Então, a própria autora do artigo traz isso para a gente, que o número de crianças com TEA em países de baixa renda é inferior aos países de alta renda. Mas ela justifica, ela sugere, na verdade, que isso acontece pela dificuldade de fazer o diagnóstico de TEA. A revisão ainda fala que a previsão dos transtornos de desenvolvimento, ela melhora substancialmente quando as estruturas que são transitórias no cérebro jovem são assumidas pelos circuitos permanentes. Então, olha que interessante aqui, ela destaca dois grupos, por exemplo, de paralisia cerebral e de transtornos do espectro autista. A primeira transição, ela dura cerca de três meses e acontece na subplaca cortical, em área primária, motora e sensorial. E aqui, aos três meses, é bem onde os GMs, eles pegam os fidgets, que seriam aqueles movimentos que são mais, de menor amplitude e que são mais próximos ao corpo. Aqui, eles colocam que é crucial para a gente saber se a criança tem ou não uma deficiência intelectual. Então, aos três meses, essa poda é super importante e a gente consegue aqui fazer um diagnóstico mais preciso em relação à paralisia cerebral com ou sem deficiência intelectual. A segunda transição vai acontecer mais próximo aos 12 meses, onde ela ressalta aqui que a gente tem mais a previsão, por exemplo, do diagnóstico de TEA. Então, fica mais possível a gente diagnosticar o transtorno do espectro autista aos 12 meses. Então, também é interessante aqui a organização temporal que pode vir esse diagnóstico. Uma das questões que ela mais enfatiza, obviamente, a gente trouxe desde o início, é que as famílias são fundamentais na intervenção precoce. A gente está falando muito sobre essa abordagem ecológica, que seria o enriquecimento do ambiente e as oportunidades que esses bebês e as crianças possuem. Então, aqui a gente tem três implicações diagnósticas que acontecem no cérebro em desenvolvimento, ou seja, três questões que a gente precisava ainda ficar em alerta. A primeira, as avaliações, elas precisam ser específicas para cada idade. Lembra que a gente colocou essa trajetória, por exemplo, da gente organizar em avaliações que são dedicadas a determinadas faixas etárias, porque elas trazem uma riqueza de informações e que aumentam esse valor preditivo para que a gente faça um bom diagnóstico. Em relação ao processo de desenvolvimento do cérebro, ele pode induzir algumas mudanças no desempenho do bebê, ou seja, é necessário cautela justamente para esse valor preditivo. O que a gente traz aqui? Que a combinação das ferramentas é que pode fortalecer o valor preditivo, que a gente também já falou um pouquinho na nossa parte 1. E a última questão que a gente precisa ficar atento é em relação às disfunções no neurodesenvolvimento que mudam de acordo com a idade. Aqui eles colocam como um exemplo as assimetrias que estão no corpo do bebê, por exemplo, se a gente vê uma lesão que acontece no período pré-termo e uma lesão que acontece no período termo. No período pré-termo, a gente tem informações que vão para o corpo do bebê tanto ipsilateral como contralateral. Então, se a gente tem alguma lesão ainda no período pré-termo, ainda não deu para a gente ter uma assimetria em hemicorpo direito e esquerdo desse bebê. Por quê? Porque ele tem essas informações que são ipsi e contralateral quase que em igual proporção. já no período termo, essa informação ipsilateral já diminui bastante. A gente tem uma prevalência da informação contralateral. Então, se esse bebê tem alguma lesão no período termo, ele já tem algumas assimetrias mais evidentes em seu corpo. Então, também em relação ao período pré-termo e termo. As avaliações que foram mais citadas também vão muito em sintonia com as que a gente falou aqui para vocês. Então, tem o Heine, tem a Atina, essa Atina eu não tenho experiência ainda, eu até tentei achar, mas é uma avaliação que eu acho que ainda está em desenvolvimento e talvez para tradução aqui para o Brasil ainda. A Sinda, que o professor Hércules e o grupo de estudo dele da UFMG está fazendo a tradução. A Bailey, que a professora Vanessa Madachi faz uma divulgação em relação ao seu uso e a sua aplicação que eu acho que são fantásticos também. A TIMP, que a gente tem uma brasileira entre as sete instrutoras no mundo, a gente tem uma brasileira que é a professora Vanessa Maziero Barbosa, que também faz aplicação com maestria. A Alberta, que a gente tem a doutora Daha como referência e agora a gente tem o manual em português que também facilita bastante para que a gente tenha acesso às informações. O General Movements, que seria essa observação que pode acontecer em qualquer ponto do planeta, como é uma movimentação espontânea, em qualquer ponto do planeta esse bebê vai responder da mesma maneira. E temos mais relacionados ao diagnóstico do autismo o M-chat, que seria também um questionário. Aqui são duas fotos que estão presentes nesse artigo que a gente está conversando com vocês hoje, que faz muito essa comparação de uma variabilidade de movimentação do bebê e de um bebê que ali quando a gente está com o bode branco, a gente percebe que tem uma preferência para um dos lados. Então, o quanto também já tem aí uma falta desse rico repertório motor e que isso já pode ser também um indicativo de atraso ou de alguma movimentação que não é esperada para a faixa etária. Em relação, então, lá a gente falou das avaliações e agora as intervenções que aparecem com maior evidência. aqui, principalmente para crianças do grupo de paralisia cerebral. A gente tem o NITCAP que seria uma forma da gente fazer um programa individualizado para o cuidado do bebê na UTI neonatal. Temos programas eficazes que enfocam o apoio na educação dos cuidadores. Então, aqui não tinha um nome específico, mas são programas que a autora do artigo organizou onde tinha mais falando sobre a educação dos pais e a interação dos pais com os bebês e a estimulação do desenvolvimento infantil, ou seja, esse compartilhamento de informação que não tinha um nome identificado, mas tinha uma forma de oferecer isso para os pais e para as famílias que se parecia bastante. Temos a GAME, que também é bastante falada, o programa de pequenos passos que até agora, nessas semanas de abril, o professor Hércules também está fazendo uma publicação nas redes sociais dele sobre a tradução também do programa de pequenos passos, o COPCA, que é falado pela doutora Rader Zalgra, com maestria, que fala justamente sobre a participação da família e que os terapeutas entram como, ela usa a palavra de coach, que seria como se fosse alguém que está facilitando a intervenção, mas não é centrado no terapeuta, ele é centrado na família. E aqui, eu acho que nesse último parágrafo, a gente traz que esses programas, o que que eles concordam, né, são componentes importantes ter o envolvimento da família, que a intervenção seja orientada para objetivos funcionais, que esses desafios do bebê sejam para explorar e para experimentar com a sua autonomia e independência, com aprendizagem por tentativa e erro, ou seja, a gente deixa com que o bebê experiencie, a gente deixa com que o bebê vivencie essa movimentação. A gente minimiza o chamado suporte prático, que seja, a gente tira um pouco do nosso suporte, então a gente pode fazer uma vivência dessa movimentação e aí a gente espera para ver quais são ali as estratégias utilizadas pelos pequenos, a aplicação do conceito de enriquecimento ambiental, que a gente tem falado bastante sobre justamente essa teoria ecológica e a implementação dos dispositivos auxiliares desde muito cedo, então também isso é bastante importante, a gente não esperar para que a criança, para que a gente evidencie que realmente a criança não consiga para a gente fazer alguma adequação, e sim a gente vivenciar justamente com a faixa etária da criança, como acontece, por exemplo, com o Go Baby Go, então a partir dos nove, dez meses, esse bebê já pode ser colocado para vivenciar o deslocamento. As intervenções com maior evidência também em relação ao TEA, são três tipos de abordagem que ela classificou, a primeira é uma abordagem comportamental, ou seja, através de um feedback positivo, de uma resposta que seria interessante para aquela criança, então você faz um estímulo, tem uma resposta, e tem um feedback positivo, uma abordagem comportamental, a abordagem de desenvolvimento, que daí você utiliza mais a interação com os atores, né, que estão ao redor dessa criança, com seus pares e com o ambiente, e algumas intervenções que a professora também, Radersal Grachow, que é a combinação, que são combinações dessas duas primeiras abordagens, então utiliza também do enriquecimento do ambiente, e utiliza também um componente da abordagem que é comportamental. Aqui, então, eu encerro essa apresentação sobre a prática baseada em evidências durante o atendimento em neuropediatria, aqui são algumas, algumas formações que eu comentei no início com vocês, acredito muito que o que me faz ter essa, essa paixão pelo neurodesenvolvimento é que eu me considero, sim, uma mãe muito feliz, eu tenho dois professores particulares em casa, né, então acho que 24 horas, acho que isso também deixa a gente curiosa pelo desenvolvimento infantil, e gosto muito de colocar essa foto, o qual quando a gente fala assim, né, que alguém fala pra gente, ah, você não pode abraçar o mundo, eu posso abraçar o meu mundo, e trago aqui a foto pra provar pra vocês, tá bom? Foi um prazer, professor Rogério, agradeço muito a oportunidade. que fazer a foto, o meu apelado, eu não tenho eu tenho eu tenho